Bom dia, internautas, telespectadores, vereadoras, vereadores, funcionários aqui da casa, comunidade presente. Quero iniciar os temas livres de hoje com algumas informações que podem ser úteis a vocês que nos acompanham. Até o dia 21, continua a vacina contra a poliomielite para crianças de 6 meses a 5 anos, em todas as UBSs. Teremos nos dias 15 e 16 de junho agora, a segunda conferência municipal de cultura vai ser no auditório da Secretaria de Educação, e a agenda cultural de inverno do mês inteirinho está no site da Prefeitura, que é o www.jacarii.sp.gov.br. Algumas vagas no PAT, é só consultar o site da Prefeitura também, e uma atenção especial para as pessoas que utilizam do ponto de ônibus da Praça do Rosário, porque a partir do dia 15, a praça vai passar por uma revitalização, uma manutenção, e as pessoas não vão poder usar mais aquele ponto. Então, quem descia naquele ponto, ou desce antes no fórum, ou depois na Praça Conde Frontin, então preste atenção que a partir do dia 15, aquele ponto não estará em funcionamento. Teremos a noite do caldinho na Igreja Batista Javé Nici, no dia 15, quem tiver interesse, entre em contato pelo telefone 3961 8017. Antes de abordar o tema principal, que eu vou falar hoje sobre a incubadora de empresas, eu quero aqui só externar o meu posicionamento, já que assinamos um requerimento à JTU, solicitando um estudo e a redução da tarifa. Essa foi uma atitude da presidenta Dilma, isentando do PIS e do COFINS. Então, eu espero que, com o apoio da administração municipal, a gente consiga aí desonerar esse tributo e o trabalhador, a trabalhadora tenha um ganho no seu bolso, diretamente. Espero que tenhamos uma especial atenção para esse caso, porque eu não vejo outra alternativa se não reduzir. Como eu disse, o tema de hoje é sobre a incubadora de empresas. Eu fiz uma visita à incubadora, junto com o diretor Marco Faria, e, para quem não sabe, a incubadora é um local onde se reúnem várias empresas, empresas que querem se instalar definitivamente no município. A incubadora está há sete anos na cidade de Jacareí, temos 18 empresas instaladas, e com capacidade para 30 empresas. 18 empresas já passaram por lá e já foram graduadas, já estão aí fora da incubadora, porque eles podem ficar um ano e meio prorrogável por igual período. Então, no máximo, três anos. Então, nós já tivemos 18 empresas aí que saíram da incubadora de empresa e, com certeza, de uma forma competitiva. Porque essa parceria que existe, Prefeitura, Unital, Sebrae, Rede Paulista de Inovação, que é a gestora, ela tem um intuito, um objetivo muito firmado de orientar, dar o suporte para essas empresas se instalarem no município e, consequentemente, não correr o risco de uma falência. E, nos últimos cinco anos, com esse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em Jacareí, nós tivemos uma queda de mortalidade dessas empresas de 30%. Na visita que eu fiz com o Marco, me chamou muito a atenção um laboratório de biotecnologia que vai ser instalado em Jacareí. Essa é uma foto do laboratório que, agora, no dia 20, às 9 horas da manhã, vai ser assinado o convênio entre Prefeitura e a USP. É um investimento de 320 mil reais e esse laboratório vai ser o primeiro dentro de uma incubadora na região. E o que esse laboratório vai contribuir para o nosso desenvolvimento econômico? Ele vai poder dar o suporte para as empresas incubadas, o nome é estranho, mas esse nome mesmo, empresas incubadas, além de dar, prestar serviços para as empresas que estão instaladas no município, principalmente as empresas cervejeiras. Tive o prazer de encontrar dois amigos que estão com empresas lá dentro, eu não sabia. Um deles é o Daniel, da Bio3, que tem um trabalho de tecnologia e soluções ambientais. O Daniel, ele trabalha com tratamento de aterros e fabrica máquinas de ozônio para a preservação do meio ambiente. O outro é o Rodrigo, inclusive meu vizinho, quero mandar um abraço para o Rodrigo. Rodrigo, junto com o seu irmão, são os proprietários, acabaram de adquirir uma máquina com peças da Alemanha, um investimento de 350 mil e eles trabalham com fuzilagem para empresas de autopeças e aeronáutica. Mas o que eu quero ressaltar de mais importante que eu vi em todo esse trabalho desenvolvido em Jacareí, é a geração de empregos, que são 65 empregos diretos, gerados dentro da incubadora. 65 empregos diretos. E a incubadora de Jacareí teve uma avaliação, através de uma auditoria do SEBRAE, foi considerada a melhor incubadora da região, com nota 9,2. Então, parabéns a todos vocês pela organização, pela limpeza, pelo trabalho que desenvolve e a gente percebe uma tendência no desenvolvimento tecnológico, porque Jacareí passou a ser essa referência. Talvez não seja tão valorizado aqui no município, mas tem um destaque muito grande em todo o estado de São Paulo, porque esse suporte, essa orientação, faz com que, juntos, eu digo, proprietário, SEBRAE, UNITAL, Prefeitura, seja elaborado um plano de negócio, de acordo com a atividade da pessoa que está querendo se instalar aqui. Então, você que tem interesse, que nos acompanha, procure a Prefeitura, procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faça um plano e veja se o que você está querendo abrir é viável ou não. Às vezes é viável, mas talvez não seja o momento, e os especialistas, os técnicos vão te orientar. E eu percebi, o que eu percebi dentro desse projeto, posso dizer, não posso dizer uma falha, porque o mundo é muito dinâmico e só com o decorrer dos projetos a gente vai atentando para outras coisas. Mas não existe hoje um projeto para os pós-incubados. Então, eu fiz uma indicação para o nosso prefeito Hamilton, para que tenha um olhar para essas empresas, porque são empresas que, no mínimo, ficaram um ano e meio conosco, que nós temos confiança, que tem um plano elaborado em conjunto, então a gente tem que fazer com que essas empresas permaneçam em Jacareí para não perdermos negócios e empregos. Então, eu fiz essa indicação ao nosso prefeito e eu espero que tenha um olhar com muito carinho para que essas empresas fiquem em Jacareí. mas, de tudo isso que eu falei, uma coisa fica marcado para mim. A gente escuta falar do desenvolvimento da cidade, do desenvolvimento que a cidade está crescendo, mas eu não tenho dúvida com essa visita que eu fiz que Jacareí é, sim, uma grande terra de oportunidades. E tem um provérbio que fala que tem três coisas que não voltam mais, que é a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Então, você que tem um sonho, corra atrás desse sonho, procure os profissionais e invista e acredite que a nossa cidade está de braços abertos para você. Um grande abraço a todos e uma ótima semana.